O bem-estar coletivo é mais importante que o direito individual de escolher tomar ou não a vacina. Esse entendimento vem se consolidando na justiça com relação aos empregados que se recusam a se imunizar contra a covid-19. Veja na matéria a seguir. Você já deve ter ouvido falar que a vacina que você toma protege quem está do seu lado. Mas um assunto sensível está à tona neste tempo de pandemia. A extinção do contrato de trabalho do empregado que se recusa a tomar a vacina. Neste caso, o trabalhador poderia ser dispensado por justa causa ou não? O STF já determinou que a vacinação é obrigatória, contudo ela não pode ser coercitiva. E sendo assim, eu primeiro indicaria que ele cientificasse esse trabalhador, esse empregado dessa situação. E se não se valendo desse compromisso com o coletivo, inclusive com os colegas de trabalho, com a sociedade como um todo, né? Esse pacto social que nós temos na nossa Constituição cidadã e, obviamente, dentro da empresa, eu então sugeriria a dispensa por justa causa. Recentemente, o Ministério Público do Trabalho emitiu um guia técnico sobre a vacinação da Covid-19. O documento se fundamenta em leis federais, em normas regulamentadoras do Ministério da Economia, em portarias do Ministério da Saúde, bem como em recente decisão do STF para atestar a possibilidade de demissão por justa causa do empregado que se recusar a vacinar-se. Haja vista o enquadramento dessa conduta como ato faltoso. Nas ruas, as opiniões de trabalhadores sobre o assunto se divergem. Dia 10 do 9 agora, dia 30 do 9 do mês que vem agora, vou vacinar a segunda vez. E eu acho certo por causa disso. Porque aí, por causa de uns, os outros acham que sofreu por causa da minha pessoa. Só que se eu tiver de morrer disso, só Deus quem sabe. Mas se eu vacinar, já não estou dando o que falar, passou ninguém. Não, aí não pode não, aí. Demitir a pessoa por justa causa por causa de uma vacina, aí. Não pode acontecer isso, aí. Toma se quiser, aí. Tá certo, aí. Porque a pessoa tem que tomar essa vacina, que é o único meio que a gente está tendo de prevenção a essa vacina, né. A vacina é bom, né. Que previne a saúde dele e do próximo, mas também da justa causa por causa disso. Muitas vezes o pai de família precisa, né. Eu acho errado, da justa causa por causa disso. No entendimento da advogada Renata, o guia técnico do MPT está bem embasado. Um preceito do MPT é no seguinte sentido. Olha, estou primando pela coletividade, entendendo que a vacina é importante, importante para o coletivo, primando pelo direito à saúde, que é um direito social, e principalmente pelas diretrizes das organizações internacionais. Renata tem estudado bastante sobre esta situação e pontua que o Estado Democrático de Direito visa que os direitos coletivos se sobreponham aos individuais. O coletivo ainda é o comando geral. Preserva a individualidade, mas não fere a coletividade, o bem comum. Segundo a advogada, no caso dos trabalhadores que se encontram em home office, o entendimento sobre demissão por justa causa para quem se recusar a vacinar pode ser diferente. Eu entendo que nessa situação há uma modificação dos parâmetros elencados para que se obrigue a vacina e não se pode exigir a vacinação para um trabalhador que esteja remoto ou em home office. O trabalhador que se sentir lesado por ser demitido em justa causa em uma situação como essa pode recorrer da decisão. Eu creio que uma alegação assim, ela só poderia ser viabilizada na justiça se ficasse comprovado, por exemplo, que a vacinação para aquela pessoa é prejudicial que coloque-a em risco de vida. Nesse sentido, eu entendo que a obrigatoriedade não poderia ser exigida. Mas que, então, o empregador não primasse pelo instituto da demissão por justa causa. Então, viabilizasse dentro da empresa uma outra forma desse empregado exercer esse trabalho sem precisar ir fisicamente à empresa.